Não tinha ninguém do Rio Grande do Norte. Não tinha ninguém do Rio Grande do Norte. Essa é a questão que me preocupa, sabe, Ulisca? Porque não seria a hora de não fazer oposição a Bolsonaro, ao governo federal? Porque qual o problema de se mandar um assessor para uma reunião dessa? Ah, mas tem no dia 19, sempre vai ter. Todo dia a gente toma dois, três... O problema é que o Rio Grande do Norte, nesse momento, não pode se dar o luxo de fazer oposição. Então, de manhã, eu acordo e digo, não, não vou tomar banho, não, porque eu vou tomar banho no meu dia. Aí, no meu dia, não, não vou tomar banho, não, porque eu vou tomar banho no final da tarde. Não, você tem que tomar banho de manhã, no meu dia, na tarde. Então, assim, você não pode dizer que não vai à Brasília hoje, porque vai no dia 19. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai hoje e vai no dia 19. Perdeu uma grande oportunidade do governo do Estado para, observe, para melhorar a área que, aparentemente, nesses 35 dias de governo, 36 dias de governo, melhor está sendo administrada. que é a questão da segurança pública, aparentemente.